Aqui tem teus aqui, né? Aqui tem teus aqui, né? É, vamos lá. É, vai ganhar um novo, né? Caralho, o Goiano ali. Goiano, né? Goiano, vida louca. É, vai ganhar, né? É, vai ganhar, né? É, vai ganhar, né? Ganhar, não. Vou dar, não. É, vai ganhar, né? É, vai ganhar, né? Aqui tem um prazer, não. Tem um prazer, não. Tem um prazer, não. Tem um prazer. Ó, tá padrão, filho. Você seguiu com o meu dele. Aí, olha aí, filho. Vamos lá. Eu queria que o senhor grava, seu ganhou, não é? Eu queria que o senhor grava, seu ganhou, não é? É, mas o senhor não ganhou, né? É... Por hora do a cem geleiro. É, eu tenho 2ª. São superiores. Conheçam essera para terativas. O senhor não ganha, não. Vou falar Vil这是 por outro lado dos alunos. Não dá nada, não. Não dá nada, não. É, aí ficou umvenue. Agora chegou a hora do juiz, pegar a bola, pegar o Goiânia, passar e segurar. Goiânia. Goiânia? Goiânia. Porque não é fácil. É o Goiânia, hein? Não bate o neve. Vai ser o que faz isso lá, se vai ficar fome. É, é. Será que é bom, mas assim, um certo mesmo. 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 A bola caiu aí, ó. Errou. Errou. Esse cara tomou um cartão. Olha, ó. É, meu brother. Joga, André. Jogado horrível. Jogado horrível. Quem joga muito é você. É o Eduardo, sou eu. Eu não jogo, eu já tinha metido uns patos. Mas não brinca não, hein? Que roda, não. Que bateu, mas... O que é? O que é? O que é o Eduardo, que, pelo amor, que faz um trabalho sensacional. Faz um tempo pra comemorar. Vai escondir de vez. Mas o torcedor do Santos já não se controla mais. Os jogadores do Santos já está lá. É o Santos na final, é o Peixão da Vida contra o Betão. Vai ser incrível, vai trabalhar 30 de janeiro, 5 da tarde, com transmissão do Fox Sports. Se prepare aí, será bacana de milagre, vem o de uma roda, bola no meio. O que é que é que é que é que é que é o Betão. O que é 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 o Betão. O que é 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 o Betão. O Betão é que 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 é o Betão. Narrar? É, é. Vem amigos da Cinoca. Eles estão na disputa. Alguém correr Não sei se o Neto quer Direto do Padre Neto Direto do Padre Neto Jogo duro Para a disputa Eu acho Embola para dentro Embola para trás Seguindo Está me gravando? Não está me gravando? Acertou Está limpa Na realidade A disputa tremenda Errou Errou 5 a 2 Se ele matar O adversário O esforço agora vai ser tremendo Seu nas dificuldades Como construiu O seu laboratório Vai arreio 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 Passou Passou Agora Tirem a bola Na realidade Vai vir É um concurso Se vinha Neto Pode fazer um concurso Aqui no seu barco É um concurso É um concurso É um concurso É um concurso O chá O chá Você botava aqui Para ele O chá Você botava para ele É um comentarista Do caralho Bem amigo Da rede De globo Nasci Bem amigo Da rede De globo Nasci É gol Já era Perdeu Agora é Eduardo Acabou com a linha Só dá coiando Aqui Ainda 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 Ainda